Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo neste canal E no vídeo de hoje, gente, vou imitar essa linda foto Tá? Que uma amiga minha, seguidora lá do Instagram, inscrita aqui no canal também Ela me mandou, né? Esse Instagram com essa foto e tal E eu acredito assim que foi... Julene, e aí? E aí, encara, encara, não encara E eu, como boba não sou, né? Vou encarar Ela já me mandou faz muito tempo Só que assim, eu não tinha algumas coisas Mas aí, hoje, né? Deu certo Fui comprar alguns produtinhos que eu quero deixar aqui com vocês E aproveitar e fazer essa maquiagem que assim, eu não durmo pensando nela Juro a vocês, mas deixa de enrolação Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal Já deixa teu like e compartilha com todos os amigos e tuas amigas Porque... Gastei R$57 E comprei esse pincel aqui, ó Como ele é pequenininho E os galos já começaram Esse aqui é o pincel de detalhe para olhos da Matilam Olha como ele é pequenininho Muito lindo, ó Esse foi R$9,50 É assim, ó Bem... Peraí que a minha câmera tá balançando Olha só, bem pequenininho, ó Espero ter paciência de usar ele Mas eu preciso ter paciência para esse negócio de detalhe Foi R$9,50 E... Comprei essa paleta aqui Que vem com uma cor vermelha Então eu espero que seja o vermelho que eu estou precisando Para essa maquiagem de hoje Ó Laranja As minhas me disseram que ela é muito pigmentada Então vamos... Foi R$14 Comprei essa canetinha aqui Para pintar os cílios Foi R$13 E eu espero saber usar ela Eu já abri, até tirei a... A bendita... E embalagem plástica Aqui Ó É assim, né E eu tava fazendo assim mais ou menos errado E... Eu comprei um Cero Facial Prime Glow Essa aqui foi da Max Love Studio True Makeup Pela perfeita preparada para receber a maquiagem Proporciona brilho perlado natural Ai cara Esses... Pinto É o ó Esses gatos Coisa mais linda Coisa mais linda Cheia de graça Olha Olha só Então Como eu já acabei de tomar banho Lavei o meu rostinho Com o meu sabonete Para tirar maquiagem Ele deixou minha pele bem fresquinha e tal Então eu vou começar Usando esse Prime aqui Que eu tô louca pra ver como é que ele vai ficar Olha Olha Tô um cheirinho gostoso Eu espero que Lulu não acorde agora Né meu bem Porque senão aí o momento blogueira acabou Menina, pra que isso? Tô exagerando gente Já Não precisa de tudo não, tá? É porque pobre quando pega as coisas é assim Vai estragar Tá bom Caraca, é muito lindo Quando eu ia na loja Eu ficava babando por ele E eu achando que ele era riso E eu coloquei Olha só Olha esse glow Olha esse brilho A minha mão como tá Tá brilhosa Mas enfim Eu misturei essa base aqui da linha Fas Da Natura Que é o Beige Médio 22 Com essa base aqui da Tracta Tá? Que ela tem uma cobertura perfeita E ela é a cor 05 Ou seja, fica muito escura pra mim Eu não sei se isso vai dar certo Mas enfim Eu espero que dê Né? Eu espero que dê Ó Eu espero que dê Eu vou usar a canetinha para a sobrancelha, tá? Vamos lá, vamos ver. Estão notando diferença aí? Olha essa sobrancelha. Caraca, essa caneta é muito prática, caramba. Então agora vamos usar a paleta da Ludorana Makeup Quarteto de Sombra Nude. Vamos usar esse daqui, que é o que é mais parecido com o tom dessa make. E, nossa, tá muito lindo. Só que eu tô com medo, não sei se eu arrisco tudo logo de uma vez ou se eu vou colocando. Vamos ver, vamos ver o que que acontece. Essa sombra aqui, me vou colocar aqui. Nossa. Ó. Olha, nossa. Olhando direito da foto Eu dei uma leve exagerada aqui E eu subi muito Né? O vermelho pra cima Era só um pouquinho aqui assim Encocinado de vermelho ali, né? Mas Eu e eu Não dá pra imitar tudo, né? Então eu vou passar as duas Máscaras de cílios, pelo que eu vi Não tem Delineador Então eu vou passar a máscara Agora vamos pra parte mais difícil Que é colar As flores E falta o batom também, né? Enquanto isso eu vou colocar a bluma A bluma? A bruma! E assim, tá? Só pra dar aquele Hummm Ah, enquanto isso eu vou Vou tomar meu refrigerante Hoje não é Itaiá É Quartes Enquanto vai secando aqui Pra gente poder colocar as flores E o pão dele Eu vou Fazendo o que? Porque eu não lembro mais Ah, tá Eu vou dar um jeito no cabelo Um jeito no cabelo Até que fim Ah, voltei aqui Com esses beijão aqui A mesma sombra que eu passei nos olhos Eu passei aqui E vocês conseguem notar Uma diferença de cor Sendo a mesma cor É engraçado, né? Porque aqui tá concentrado E aqui tá esfumado Então deve ser isso E eu tenho que fazer um lábio grande Eu não sei como é que vai ficar na foto Mas enfim A flor Que vai precisar pra essa A maquiagem é essa daqui, ó Vou procurar umas flores Ai, ai, ai Pelo menos isso E agora Hora de tirar foto Essa música adora aparecer Então agora eu vou fazer um close E Resultado No final do vídeo Tchau pra vocês, meus amores Obrigada por vocês serem ficado comigo até aqui E é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo